Um levantamento feito por uma emissora de TV, com, tá aqui ó, 1.600, com 1.600 pessoas que assistem às novelas, revelou que a razão, ó, entre homens e mulheres, nessa ordem, é de 3 sétimos. Então, de acordo com a pesquisa, olha a pergunta, olha o comando, a diferença entre o número de mulheres e o número de homens que assistem novelas em TV, vamos lá, pessoal, aí já tem que estar na veia. Por isso que toda hora eu falo método, ó, método MPP. Método MPP. Tá aí. Qual é a jogada, pessoal? Questão de razão, repete aí na sua casa, questão de razão, coloca o K que vem a solução. Repete aí. Vamos lá, repete aí. Coloca aí no chat exatamente o que eu falei. Vamos ver se entrou na tua mente. Vou chegar aqui bem perto. Questão de razão, coloca o K que vem a solução. Coloca aí no bate-papo o que eu falei. Vamos ver se você anotou, cara, vamos ver se você anotou. Coloca aí o que eu falei. Vamos lá. É isso aí. Tem que anotar. Questão de razão, coloca o K que vem a solução. Agora sim, que você anotou, simbora. Vamos quebrar a questão. Um levantamento feito na emissora com um total de 1.600 pessoas. Não é isso? Então, se eu somar a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres, tem que dar os 1.600. Legal? Legal? Agora, ele fala pra gente que a razão entre homens e mulheres, nessa ordem, é de 3 pra 7. Então, colocando num papel, como é que vai ficar isso? Homens. Homens. O número de homens vai estar para o número de mulheres, assim como 3 está para quanto? Pra 7. Aí, o que eu falei pra você? Pra você escrever. Questão de razão e proporção, coloca o K que vem a solução. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai colocar o K. Você vai colocar todo mundo em função do K. Por isso que ele é chamado de constante de proporcionalidade. Você vai colocar todas as variáveis em função dele. Então, olha que legal. O número de homens vai ser igual a quanto? 3K. O número de mulheres vai ser igual a quanto? 7K. Questão de razão, coloca o K que vem a solução. Então, você sempre vai colocar o K em cima e você vai colocar o K embaixo. Por que você faz isso? Pra colocar todo mundo em função dele. Fechou a ideia? Então, olha que lindo. Número de homens. Qual é o número de homens? É só você seguir a setinha aqui. Qual é o número de homens? Número de homens. Qual é o número de homens? Só você seguir a setinha. 3K. Qual é o número de mulheres? Aí você vai seguir a setinha. Qual é o número de mulheres? 7K. Perfeito. Se eu somar o número de homens com o número de mulheres, isso tem que dar o total de pessoas. Então, está aqui. Homens mais mulheres tem que ser igual a quanto? 1.600. Aí eu vou substituir. Homens, 3K. Mulheres, 7K. Vou colocar tudo em função da constante. de proporcionalidade. Isso tem que dar 1.600. Tudo lindo. Somando os caras, ó. 3 mais 7, 10. 10K é igual a 1.600. Vou ficar aqui trocando ideia. K vai ser igual a 1.600 dividido por 10. 1.600 dividido por 10. Nós sabemos que o resultado é 160. Se eu achei o K, consequentemente, eu achei tudo. Eu encontro qualquer coisa que ele pergunte. O que que ele está falando aí na questão? Ele não está pedindo a diferença? Essas sacadas que você tem que ter na prova para você ganhar tempo. Vou te dar mais uma dica. Vou te dar mais um bisu. Ele não quer a diferença? Pô, não está errado. Se você fez dessa forma. Pô, Marcão. O que que eu fiz? Pô, eu achei o número de homens. Depois, eu achei o número de mulheres. E, consequentemente, diminui um do outro. Mindo. Está valendo. Só que a minha função aqui é te dar um caminho. Caminho mais rápido. Então, qual é o caminho mais rápido? Vamos lá. Ele não está pedindo a diferença? Você já faz aqui a diferença em função do K. Por quê? Aí você faz uma conta só. Qual é a diferença aqui? 7 menos 3 vai dar 4. Então, eu já sei que a diferença... Que a diferença... Em função do K... Seria quanto? 4K. Só que você já não tem o valor do K? Sim ou não? Você já não tem o valor do K? Quanto vale o valor do K? 160. Então, você vai substituir. 4 vezes 160. 4 vezes 160 vai dar quanto? 640. Marcão, eu estou arrepiado. Tudo lindo. Legal? Gostaram mais dessa dica? Então, vamos lá. 640. 4 vezes 160. 640. Olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A. Viva! Então...